Regras do grupo Somos mais que uma família. Não entra no PV dos participantes sem permissão. Para entrar no PV de qualquer participante tem que pedir permissão aqui no grupo antes. Proibido vídeos fotos pornográficos, nudes. Proibido postar links de outros grupos. Somos responsáveis pelo grupo, PV é sua responsabilidade. Objetivo do grupo, fazer amizades, brincar e se divertir. Proibido postar vários vídeos músicas e fotos simultaneamente no máximo 3 ou 4 por dia. Qualquer problema ou dúvida comunicará o ADM presente para ser resolvido a questão. Proibido postar fotos e vídeos de violência, agressão, acidentes e também que contém assangramento. Ao descumprir as regras poderá causar sua remoção do grupo. Obrigado pela compreensão. A direção agradece e divirta-se. Regras do grupo Somos mais que uma família. Não entra no PV dos participantes sem permissão.